Com a chegada do período chuvoso, os cuidados precisam ser redobrados contra o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquitinho é encrenca. Em Governador Vladares, ações preventivas de combate às arboviroses são realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses. O município alerta, a população não pode baixar a guarda. Está aqui a reportagem de balança. A combinação das altas temperaturas e períodos chuvosos são propícios para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, além da febre amarela. A campanha Você Tem 10 Minutinhos? A Hora de Prevenir é agora! foi lançada pelo Ministério da Saúde e visa a conscientização e mobilização de todos na luta contra as arboviroses nesse período sazonal. Quando vem as altas temperaturas junto com as chuvas, a época de reprodução do mosquito, do ovo até o adulto, que costuma demorar até duas semanas, nessa época cai para sete dias. Então a proliferação é muito mais rápida, o número de criadouros com as chuvas aumenta muito, então o índice de infestação tende a aumentar muito. Então é muito importante essa campanha. O uso do fumacê é uma medida adicional no combate ao mosquito transmissor. No entanto, a participação ativa das pessoas é necessária para a eliminação dos criadouros. O fumacê é apenas uma medida complementar, que visa matar o mosquito Aedes aegypti que esteja voando. Os produtos são autorizados pelo Ministério da Saúde, é usado em uma diluição que não prejudica outros insetos, nem mamíferos, nem o ser humano. Ele visa apenas matar o mosquito Aedes aegypti. Então ele só tem efeito quando ele está no ar. A partir do momento que aquela fumaça some, se dissipa, que ela cai no chão, já não tem efeito nenhum, não existe efeito residual. Então ele apenas age se ele encontrar o mosquito no ar. E também ele tem eficácia reduzida porque não entra nas residências, onde estão proliferando os mosquitos. Aí são outras medidas que são tomadas pelo agente de controle de endemias, juntamente com o morador, visando eliminar os focos dentro da casa. Essa medida é muito importante. De acordo com dados do painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde, o governador Valadares registrou até o momento mais de 4.400 casos de dengue e aproximadamente 15.000 de chikungunya em 2024. No mesmo período do ano passado, mais de 3.500 casos de dengue contra 674 de chikungunya na cidade. O ovo do mosquito pode permanecer inativo por até um ano, mesmo em locais com tempo seco ou frio intenso. Por isso, cuidados como a remoção de recipientes com água parada, desobstrução de calhas e lajes, são importantes para evitar a proliferação. O coordenador explica que ações de combate à proliferação são realizadas pelos centros de controle de zoonoses, com vistorias nos imóveis pelos agentes de controle de endemias. Então é muito importante que a pessoa possa providenciar essa limpeza para que não tenha problema com a água parada ali e a proliferação do mosquito que pode causar uma doença dentro da residência. Tudo o cuidado é pouco? A partir desse momento, com o mosquito proliferando mais rapidamente, o risco de ter uma pessoa doente é muito grande. Então é muito importante, como diz a campanha do Ministério da Saúde, que 10 minutos por semana são suficientes para que você elimine a proliferação do mosquito dentro da residência. 10 minutos por semana, olha só, é dar aquela vasculhada lá nas plantas, nos ralos e por aí vai.